...e ir pra frente, né, na vida... Nós vamos à participação de mais um ouvinte de Alagoa Grande. Você no telefone, boa noite. Boa noite, Martins. Boa noite aos presentes, a todos os ouvintes. Aqui é o vereador Fabrício Fortunati, de Alagoa Grande. Estou fazendo a participação para cumprimentar o doutor Sofrinho, dizer ao senhor, doutor, de que juntos faremos a melhor de estar com o dia. O Gustavo já conversando, pode contar comigo. E tem uma frase que é uma mágica que disse de Alagoa Grande, tudo por Alagoa Grande, tudo. Então estaremos juntos, Sofrinho, aproveitar a marinha, seus passos, para agradecer mais uma vez também a todos pela provocação que tive, dizer da minha alegria, da felicidade de poder ter chegado mais uma vez à Câmara Municipal. E juntos, Sofrinho, faremos sim, em harmonia, em amizade, em conjunto, tudo junto, uma boa administração, o senhor saiba que pode contar comigo. Independente da posição, como digo aqui brincando, na polícia, jogo de goleiro atacante, assim será na sua gestão. O que eu puder contribuir, o senhor pode comigo. Estarei lá independente da cadeira, junto, para contribuir com a sua administração. Muito bem, Fabrício. Eu sei que você joga, mas não sei qual a posição que você se adapta melhor. Mas está aí o vereador Fabrício, não é rei lei, no município de Alagoa Grande. Inclusive, é um dos nomes contados para ser o candidato a presidente da Câmara Municipal de Alagoa Grande. Raelso Caldino, meu amigo, você quer fazer uma pergunta, Raelso? O doutor Sobrinho, se sinta à vontade, aqui você está em casa, você está em casa aqui. Foi aqui que você começou, então se sinta à vontade, se pretender fazer pergunta aqui do doutor Sobrinho. Raelso. Doutor Sobrinho, faz comentário na participação do Daniel Favista. Eu agradeço bastante o meu amigo Fabrício, vereador eleito, mais votado, de Alagoa Grande. E dizer a ele que, na verdade, é essa a minha pretensão, Fabrício. É nós trabalharmos paralelamente, embora unidos, por favor, do nosso povo. A questão da escolha, como disse o Matilde, você é um dos contados a ser presidente da Câmara, é a coisa que eu já lhe falei e vou repetir aqui de público. O papel mais importante nessa escolha aí sua é a sua participação com relação aos seus colegas. É o Ronaldo também. É o Ronaldo também, é o vereador de grande potencial. Ela Ribeiro também fala, Lucas Chaves, são todas pessoas ótimas, todas com capacidade. Agora vai valer aí, muito, a capacidade de trabalhar esses colegas vereadores, né? Essa é a parte mais importante. É a articulação. É a articulação. É evidente que no final eu vou dar um pitacozinho, mas pitaco sem validade. O que vale é a opinião deles, né? Mas eu acho que está indo bem, eles estão conversando entre si, estão discutindo as possibilidades. E eles são de presidente da Câmara, Matilde, é gozado. Não adianta a gente fechar acordo hoje com o presidente da Câmara, porque esses acordos vão e vêm. Eu acho que daqui para lá vamos mudar umas dez vezes. E presidência se faz na hora, na hora. Não adianta a gente estar discutindo isso agora. Mas eu, né? No meu caso, estou falando do meu caso. Agora ele não. A gente tem que ficar discutindo e brigando e lutando, né? Cada um que luta pelo melhor. Então eu quero agradecer a participação do vereador Fabrício, né? Do Nato, né? E dizer a ele que a sua intenção e a mesma intenção minha de trabalharmos em favor do povo com muita seriedade, com muito trabalho, com muita honestidade, com muita transparência. Muito bem, são dezoito e trinta minutos. Nós vamos ao nosso intervalo e a gente retorna para a conclusão do programa, né? Com o doutor Sobrinho, né? As considerações finais. E ainda falando, Marcos, sobre parcerias com deputados, né? Como vai buscar também essas emendas, etc. O doutor Sobrinho também falasse sobre isso aí, não é? Qual a participação que teve, os deputados que apoiaram lá a candidatura e foi eleito lá em Alagoa Grande. Em nome do Estúdio Oral, Excelência e Odontologia...